O que é o Senhor? 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 Olha, nós estamos numa correria, nós estamos há mais de quatro horas na estrada. Vocês podem ver aí que uma casa é muito distante da outra, mas é uma satisfação muito grande quando nós chegamos na casa das pessoas e nós ouvimos relato, como um pai de família falando, que ele não tinha nem um quilo de arroz para dar para sua filha. Então, é gratificante esse trabalho, é gratificante quando nós batemos na sua porta e pedimos um quilo de alimento não perecível. Vale a pena. Agora é pura, é benção pura. Olha só, tudo verde. Nós estamos vindo aqui há uns dias atrás, há uns meses atrás, e isso aqui era da cor desse chão. Era como se o fogo tivesse pego em tudo aqui e estava tudo queimado. Há cinco anos sem chover aqui e Deus mandou uma chuva tão maravilhosa que hoje nós vemos aí, ó, tudo verde. Olhe e contemple o quanto é grande a Seara e, infelizmente, é pouco. São poucos seis rifeiros. Olha aí, ó, cheguei. É aqui, a sexta parte. Olha. Olha. Isso, dá muito saudade da Senhora. Olha, como é que está assim? Vamos pegar agora para a Senhora. Agora, agora, agora. Agora, agora. Agora, agora. Agora, agora. Olha aqui, ó. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, é isso que eu falei. Meu irmão, é o que me volta? Que prazer, meu Deus. Meu Deus. Não, meu Deus. Deu a lei, meu senhora. O que é a lei? Vou dar uma alegria. Revei a lei, que é o Senhor. Está fazendo dinâmica pra me dar docewa. Adorado pela leitinha. O que é o Senhor de líquido, que é o forno? Oi. Oi senhora querida, hoje eu falei no sete, agora eu estava sentada descolhendo um pouquinho de feijão, eu lembrei do seu coração e não falei nada com ninguém, oh Jesus que livrinha, oh Senhor, traz pra mim livrinha, eu sentada ali descolhendo no feijãozinho, eu lembrei do seu pastorinho, não veio mais não, mas agora eu vou perguntar a dona Rita por causa que eu cheguei. A gente veio, mas o senhor não estava em casa. Dona Maria, nome da minha mãe, a nobreza da rainha, mãe de Cristo, que não deve ser adorada...